Caio, qual a sua opinião a respeito de oração contrária e crente balaão? Eu tô cansado de responder isso, oração contrária, por exemplo, é um negócio de macumba contra macumba, né? Oração contrária? Feitiço contra feitiço, é coisa velha. Feitiço contra feitiço, é gente que se defende de oração com oração, ora contra. Ah, existe essa coisa. Oração de resistência. Oração de resistência? Oração de resistência. Isso aí, Caio. Então é uma coisa de pagãos, mano. Isso aí. Os pagãos é que fazem assim, fizeram feitiço contra mim, aí eu então vou me defender fazendo um outro feitiço, se eu puder eu contra-ataco. É um crente da trincheira. É, pagão, bobo, burro, que nunca entendeu o evangelho e que acha que a gente vence o mal com o mal. É, o mal com o mal. Fogo com fogo. Oração contra mim, eu oro também de volta e resisto. Não, não precisa nada disso. Isso é coisa de menino, de bobinhos. Quem compreendeu o evangelho sabe que está justificado. Como eu digo, desde a minha mocidade, se fizessem para mim um despacho, um feitiço do tamanho do edifício mais alto da terra, sabe o que afetaria em mim? Sabe o quê? Absolutamente nada. Sabe o que eu faria de volta? Absolutamente nada. Sabe por quê? O que Jesus já fez por mim na cruz. Eu estou debaixo da cruz, eu estou sob o sangue de Jesus. O meu coração carrega fé no que Jesus já consumou e ele levou na cruz toda a maldição. Então, venha a ela de onde vier, inclusive desses feiticeiros da oração. Então, se você dá importância a isso, é sinal de que você é um indivíduo que não creu, não entendeu, não discerniu. É apenas um pagão cristão tentando enfrentar a feitiçaria cristã com feitiçaria cristã. Mas é só um choque de feitiços, de gente boba e ainda, infelizmente, otária. Então, por favor, não faça isso não. A outra pergunta foi o quê? Crente Balaão. Escreve Balaão aí no meu portal, que é para eu não ter o trabalho de responder isso. Eu não sei quantas vezes, já escrevi livros, artigos, já falei para caramba, já falei para caramba. Mas não é a tua culpa, né, de ter chegado hoje e não ter se dado ao trabalho de fazer nenhuma pesquisa. 40 registros. No ambiente que eu ofereço, onde a entrada é a pesquisa. É, mas... Entrada é a pesquisa. Se você escrever Balaão, tem o quê? 40 registros, aí vai lá. De Balaão? É, contribuir para ganhar é a morte do amor. Ah. Graça, você acha que... É, o Balaão foi um cara que quis dinheiro e matou o amor, né? Por que que saiu daí? Você não... Oi? Não saiu dali, você não chegou nem a mostrar? Saiu aqui, Caio. Mas não tem... Aqui, ó, Balaão. Balaão. 40. Sim. Tá? E tem alguma com o nome de Balaão? Pois é, eu estou procurando, eu estou descendo aqui para ver se eu acho que a palavra mesmo... Tem que ter. Porque você falou muita coisa. Tá dentro aí do texto, tem alusões a Balaão. Claro. Em todos eles. Aqui, ó, tem um vídeo com o título, ó, Balaão é um santo comparado aos que ouvem hoje o evangelho e continuam perversos e deimosos. Aí, você mandou aí. Mas não, mas tem muita coisa ali, tudo ali que ele procurar antes, é... Amor, o prêmio da injustiça. Prêmio da injustiça. Dá para você escrever aí, enquanto vocês voltam aqui. Ele está procurando, né? Vamos lá, vê se... Chega logo. Vai, meu cavalinho. Cavalinho. Achou um. Achou um. O que que é? Eu vou voltar para a casa dos espíritos. É isso, Caio? Não, eu só... Eu queria um... Você esperava outra coisa? Eu esperava outra coisa, bem na linha de Balaão. Prêmio da injustiça. É, deixa eu ver aqui, se eu te der o texto bíblico, volta para cá para não ficar nessa... Esse papel branco aí, o tempo todo. É, lógico. Que tira o... A disposição de quem está assistindo em casa. Deixa eu voltar aqui e te dar um texto bíblico. Existe essa expressão na Bíblia? É, prêmio da injustiça? É, no... Na epístola de Judas e na segunda epístola de Pedro. Amou o prêmio da injustiça. Amou o prêmio... Deixa eu chegar aqui em números. Eu botei aqui no... Mas deixa eu chegar aqui logo e... Vamos lá, minha vivinha. Está demorando. Eu já passei para cima. Deixa eu chegar lá em... Engatou aqui no... No primeiro Samuel. Números deuteronômio. Vamos lá. Está aqui. Amigo Balão. Procura aí por... Números... Capítulo... Deixa eu ver. Capítulos... Capítulos 22 e 23. Só escreve números... 22. Vê se sai alguma coisa com números 22. Chega lá. Vai, meu bichinho. Cavalinho. Meu burrinho de carga. Está chegando. Ele está chegando, mas ele está demorando. Ele está na velocidade da brisa. Está em prêmio da injustiça aqui ainda. Em prêmio da injustiça. Quatro, Caio. Quatro. Vamos ver. Gigantes do passado. Hoje, apenas gigantes sem poder. Confusão. Eva Angélica. Eva Angélica. Pastor. Meus olhos se abriram. Quando o filho e os amigos se tornam um inimigo. Não é ainda o que eu queria. Mas eu sei que tem muito aí, Paulinho. Pois é. Eu vivo pregando sobre isso. E Balão é um cara sobre o qual eu falo de vez em quando. O problema é que eu falo muita coisa. Eles não têm nem tempo de botar as tags em tudo que eu falo. Mas está aí, companheiro. Balão amou o prêmio da injustiça. O que você quer saber? Se você ler Judas, escrever Judas e a graça brincalhona, ele vai encontrar lá uma paráfrase minha sobre a epístola de Judas, irmão de Jesus, onde Abraão aparece. Judas e a graça brincalhona. Você vai encontrar, assim que o meu burrinho chegar, na velocidade da brisa. Quatro resultados. Dá para projetar aí dentro? Está aqui. Judas e a graça brincalhona. Lê esse texto, por favor. Está bom? Balaão é o cara que quase podia ter sido um homem de Deus, mas se tornou apenas um bruxo. O que priorizou o dinheiro e a glória acima de todas as coisas em volta da gente, o que tem de balaão não é brincadeira. Nesse mundo evangélico das mandingas e das curas e das profecias e da teologia da prosperidade, só tem balaão para todo lado.